Agora a gente vai ouvir uma pregação muito abençoada com uma tia muito querida É a tia Franci, vem pra cá tia Franci E aí meus amores, vocês estão bem? Sim! Quem tá feliz, fala Jesus! Jesus! Muito bom, Jesus é maravilhoso, ele é o nosso melhor amigo Eu também tenho um amiguinho, e eu vou chamar ele, que ele vai participar da história com a gente Vamos chamar ele, todo mundo junto? O nome dele é Juca, vamos lá? Vem Juca! Oi tia Fran! Oi Juca, você tá bem? Eita, Waiso, tudo bom? Tudo bem, sim, eu sei como é que tá? Tá muito bem com essas crianças lindas e maravilhosas Com esse dia perfeito que o nosso Jesus fez Nossa, eu tô feliz demais estar aqui, sabe? De mais a conta mesmo, sabe? Eu também estou Mas Juca, eu vou fazer uma pergunta pras crianças e pra você também Pra mim também? Vou Primeiro eu vou perguntar pras crianças, tá bom? Tá Crianças, quem aqui de vocês já tiveram medo? Mas medo, 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 muito medo Eu também já tive muito medo E você Juca? Eu tenho medo de escuro Tem medo do escuro? Eu morro de medo escuro Ai, eu tenho medo de sapo Eu tenho medo de barata Ai, era segredo pra contar, ó, contei Cobra? Ai, eu também tenho muito medo de cobra Ai, sapo, cobra do escuro Tudo eu tenho medo Mas eu vou contar uma história De algumas pessoas que também enfrentaram o medo Por onde Jesus passava, Juca? Sim Uma multidão seguia Sério? Sim, por onde Jesus passava, sabe por quê? Porque todos queriam estar perto de Jesus Nossa Jesus fazia muitos milagres Operava muitos milagres E todo mundo queria estar perto de Jesus E um dia, um belo dia Jesus estava pregando Fazendo milagres Curando muitos enfermos Libertando oprimidos Que bênção E ele estava acompanhado dos seus discípulos Olha só E sabe o que aconteceu, Juca? O que aconteceu? Já estava Já anoitecendo Já estava, olha Caindo Ficando de noite? Já estava caindo a noite A lua já estava aparecendo lá no céu As nuvens lindas E Jesus falou para os seus discípulos Nós vamos para o outro lado Nós vamos atravessar para a outra margem do rio Meu Deus E aí, ele chamou os seus discípulos Olha só Que interessante, criançada E eles entraram no barco Olha só E foram atravessar Atravessando 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 no barquinho Para o outro lado E Jesus também Estava acompanhando Dentro do barco? Dentro do barco Eles foram Olha só E junto com eles também Muitos outros barcos Os barcos seguiam Com Jesus Naquela embarcação E sabe o que aconteceu? Juca De repente Começou Uma grande tempestade no mar Meu Deus Uma grande tempestade Juca O vento soprava E soprava Isso Juca E soprava Meu Deus Estava soprando muito forte Muito forte Muito forte E aí O barquinho começou a balançar Opa Segura Para um lado Para o outro Para um lado Para o outro Quem sabe aqui como é que o barco balança? Vamos lá Para cá Para lá Para cá de novo Isso olha E o barquinho balançava 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 Calma Juca Calma Juca De repente Eles começaram a ficar muito assustados Meu Deus E com muito medo Sabe por quê? Porque Aquela Aquelas ondas Estavam entrando no barquinho Nossa E o barquinho estava ficando Cheio Quase inundado Juca De tanta água Eu estou com medo Meu Deus E eles disseram assim Nós vamos perecer Nós vamos morrer Porque olha só como estão essas ondas O vento está muito forte Nossa E eles começaram a olhar Um para os outros E falar Meu Deus O que nós vamos fazer? O que vamos fazer? O que vamos fazer? O que vamos fazer? Só que Juca Eles esqueceram que tinha alguém muito especial Dentro daquele barco É quem? Quem era que estava dentro daquele barco? Jesus Muito bem Jesus estava dentro daquele barco Só que Jesus Ele estava cansado Porque ele pregou o dia inteiro Ele curou o dia inteiro Ele orou por muitas pessoas naquele dia E ele foi lá para a polpa do barco Descansar um pouquinho Dormir um pouquinho E eles lembraram que Jesus estava lá, Juca Sério? Aí eles falaram assim O mestre O mestre está aí O mestre está aí Isso, acorda Vamos acordar o mestre Porque ele vai fazer algo por nós Nossa E aí Eles foram lá E acordaram o mestre E quando Jesus Chegou Jesus olhou para aquele vento E para aquela tempestade Que estava muito forte Nossa Muito forte, Juca Muito forte Mais forte, mais forte Mais forte Isso, Juca Eu vou voar, vou voar Estava muito forte E aí Sabe o que Jesus falou? O que? Ele disse Ei, vento Ei, mar Ele estendeu a sua poderosa mão E falou Aqui é, Tati, vento Meu Deus Acalma-te, mar Meu Deus E aquelas águas Se acalmaram E aquele vento Se tornou Em uma leve brisa E Jesus trouxe paz E Jesus trouxe calmaria Aquela embarcação E eles puderam seguir Sentindo a paz E a tranquilidade De que? Navegar com Jesus Nossa, glória a Deus Você está vendo? Que milagre Lindo que Jesus Ele operou Ele acalmou o vento Ele acalmou a tempestade E eles ficaram ali Temerosos E ele teve poder para acalmar a tempestade Tem poder Exatamente E eles falaram assim Mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é Jesus Ele é o nosso melhor amigo E sabe o que eu quero dizer para vocês nessa tarde, crianças? Sabe o que eu quero dizer para você nesse dia, Juca? Sim Que não importa Qual seja a intensidade desse vento Não importa Se você está no barquinho E ele está navegando Meu Deus Mas se no meio Desta navegação As ondas tentarem Entrar no teu barco Tentarem afundar o teu barquinho Jesus diz assim para você Neste dia Que ele está Te guardando Amém, eu creio Jesus Ele diz que você está Guardado Nas mãos dele Ele diz que é para você Não temer Ele diz que é para você Não ficar com medo Porque ele tem poder Às vezes, né? A gente passa tempestade lá dentro da nossa casa Lá na escola Não é? E a gente fica às vezes sem saber o que fazer E com muito medo, né Juca? Desesperado Ai meu Deus E agora o que eu vou fazer? O que eu faço? Clama por Jesus Jesus É só clamar por Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Que ele Ele vem E ele acalma a tempestade E ele diz Nesse dia Que ele tranquiliza O teu coração Ele diz Que o teu coração Pertence A ele E o teu coração Está guardado Nas mãos dele Não temas Não tenha medo Está vendo Juca? Como Jesus é poderoso Olha aqui Como teu coração especial Nossa Então eu senti a Fran Eu não preciso ter medo de nada Se Jesus estiver comigo Na tempestade Nada Juca Nada Calma E ele vai tirar todo medo Todo medo Todo medo Ele tira Porque ele tem Poder Então eu quero convidar Você Hoje Coloca a mãozinha no teu coração Vamos colocar a mão no nosso coração Talvez o teu coração Está tristinho Talvez o teu coração Está cheio de medo Mas Jesus diz Hoje Eu estou contigo E as minhas mãos Vai tirar essa tristeza As minhas mãos Vai tirar todo medo Porque eu posso fazer Vamos orar? Vamos dizer assim Senhor Jesus Senhor Jesus Nesse dia Nesse dia Eu entrego Eu entrego A minha vida E o meu coração Em tuas mãos Em tuas mãos Vem tirar Vem tirar Todo medo Todo medo E acalmar O meu coração Eu te amo Eu te amo Pois tu és Pois tu és O meu Melhor amigo Amém Crianças Vocês entenderam? Quando o medo bater Na portinha do seu coração Ó Aqui o medo não entra Porque o meu coração Está nas mãos de Jesus Está nas mãos de Jesus Muito bem Que Deus abençoe Você Juca Muito obrigado Por ter vindo aqui E a todos vocês Amém?